Olá pessoal, tudo bem? No CTTI Dicas de hoje, iremos mostrar para vocês quando o seu carro realmente precisa fazer retífica de disco. Quando precisar substituir as pastilhas de freio do seu carro, é importante que o especialista realize a medição dos discos de freio com um paquímetro e certifique-se de que ainda há condições ou não dele suportar mais um jogo de pastilha com segurança. Todo disco de freio tem uma especificação mínima de trabalho que está descrita na própria peça quando ela é de qualidade. Caso sim, você deve realizar a retífica dos discos para garantir um perfeito assentamento das pastilhas de freio e assim não ter maiores problemas como uma perda de eficiência nas primeiras freinagens, aquele barulho chato de chiado e um superaquecimento. O CTTI e os principais sistemistas recomendam esse procedimento, pois a pastilha nova é como se fosse um corpo estranho no disco usado. Sendo assim, não deixe de realizar uma retífica sempre que não trocar os discos, garantindo uma maior qualidade e segurança. Essa foi mais uma dica técnica do CTTI. Se gostaram, dê um like e não deixem de compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Valeu pessoal, um abraço!